e fala família rdm pessoal voltando aqui mais uma vez e o tema é chuva né pessoal não sei se por aí tá chovendo mas aqui tá começou a chover e muitas perguntas chega e a gente decide fazer vídeo para colaborar com todos né pessoal vocês podem ver que aqui em poucas flores né praticamente é uma hexagonjinha ali abrindo mas enfim é que tá chovendo um pouco tá e a pergunta que mais chega eu posso deixar minha rosa do deserto na chuva pessoal a resposta é sim e aqui eu vou condicionar alguns elementos para você ter sucesso nisso né porque não é simplesmente deixar você tem que observar continuar observando suas plantas né principalmente nesse período aqui todo dia eu venho inspeciono cada uma delas né vejo como é que tá perto caldex vou vendo para que eu intervenha caso tem alguma coisa o mais rápido possível mas enfim essas plantas já estão na chuva desde o início e ela ela se eu puder elencar aqui alguns nós não temos roteiro pessoal você já perceberam isso mas se eu puder elencar um dos grandes sucessos por as plantas se manterem na chuva e sobreviverem é isso aqui pessoal substrato e você vê que aqui tá um substrato né vou até fazer mais um substrato que tá úmido porque acabou de chover um substrato né mas olha só ele não é compactado facilmente eu eu consigo mexer com ele né pessoal e olha só granulado né e aqui tá até um que eu tô adaptando né o que tem a base de cavão bastante de cavão mesmo quase 50% de cavão e aí depois eu vou fazer até um vídeo que tem gente que diz que o cavão sequestra nutrientes e vamos ver o que é que vai dar nesse vídeo né mas enfim eu adotei tá quase 50% do cavão no meu substrato principalmente agora por inverno então pessoal se você tiver um substrato um substrato bem drenante né como esse que a água bata e já escorre né só só o deserto estiver em substratos né em cuia né como se diz em tantos em vaso raso né pode até tá num desse mas desde que a camada de substrato tá aqui tem até vídeo no canal mostrando como fazer um vaso fundo se tornar um vaso raso para o rosa deserto então é que a água bate e já escoa pessoal já escolha uma dica também se sua rosa estiver diretamente no chão coloca um tijolo para aumentar a gravidade né e ela também não tocar o solo o fundo não tocar o solo aumenta a gravidade logicamente escoa mais água então um dos grandes sucessos para você deixar rosa deserto substrato ou na chuva é o substrato substrato bem drenante outra coisa se você tiver dado também pode até nessa época você caso não tenha dado fornecer potássio pessoal e aí eu indico o cloreto de potássio ou hidrofecho de potássio enfim uma fonte de potássio para ela né que é interessante você fornecer anualmente para que ela tenha resistência a pragas isso é qualquer época do ano principalmente agora né para que ela tenha resistência a pragas a gente sabe que o potássio é um dos percussores principais do de trazer a imunidade né essa olha só que coisa linda essa imunidade a planta né ter saúde aqui tranquilamente eu deixo suas plantas pode até acontecer alguma coisa que tá todos estamos né suscetíveis a pragas enfim mas além disso né além disso minhas plantas são expostas como você vê aqui nós estamos quase de noite já mas estão exposta mesmo chuva sol para que porque ela ganha rusticidade pessoal né as plantas que a gente faz aqui né que a gente cuida aqui são rústicas elas elas no máximo tem um sombreamento tá um sombreamento para quebrar um pouco o sol aqui do Ceará que é muito quente mas de resto ela tá disposta todos os intempéries você vê que é uma planta grande e tá exposta todos os intempéries não tem isso não porque é uma planta pessoal no habitat natural dela ela vai estar exposta a tudo pragas sol chuva e aí ela vai ter que se adaptar então sua planta vai chegar no estado de adaptação por isso que ela amarela as folhas mudou o clima ela ela vai dar amarela as folhas porque ela está guardando energia né dizendo que opa vou dar uma segurada aqui principalmente quando tá com vagem assim né vou dar uma segurada aqui porque o mudou a coisa né então se eu puder elencar aqui em resumo substrato né você adubar um pouco ela com potássio né é dar uma uma adubada com potássio nela nesse período interessante era antes mas já que você não fez vamos fazer agora para dar uma aumentada nessa imunidade é substrato potássio né principalmente sem esquecer os outros nutrientes e aí eu posso dizer aplicação de fungicida pelo menos é pelo menos de 15 em 15 dias pessoal fungicida e aqui eu posso indicar o casuminho ser robin e é inseticida também faz um calendário fungicida inseticida e acaricida não uso como preventivo só quando eu vejo o acaricida porque o acaricida é muito chatinho de combater ele facilmente ele resiste aos produtos então só usa acaricida é quando eu vejo o acaricida mas enfim pelo menos um inseticida infugicida porque nesse período é aumenta a umidade e baixa muita ventilação e aqui as pessoas podem ver que se fosse outro dia normal que não tivesse chuva essa planta tava balançando de vento mas aqui paradinho a praga chega pisa e fica né fica se instala na sua planta sem nenhuma sem nenhuma resistência né do vento e principalmente a questão da umidade né pessoal com fundo então se eu puder elencar resumindo novamente substrato cloreto de potássio ou uma fonte de potássio fungicida e inseticida pessoal se você fizer isso com certeza a grande chance de aumentar além da resistência da sua planta sua planta vai ter vigor além disso ela vai passar por esse inverno achando graça como diz o matuto matuto e até assim florindo florindo nesse lote aqui não tem nenhuma florida porque a maioria tá com vagem né essas são recém pegadas de enxerto essa daqui até tem olha só vai vir um buquê de barba e para vocês verem aqui também vem flores vem já já flores por pistola flores para vocês verem que chuva não impede floração é lógico que ela fica mais suscetível né a a a partir da flor ela retém tem muita umidade então ela fica muito mais suscetível ataque fungos por isso que geralmente quando floresce essa flor logo caiu fica preta por conta dessa dessa retenção de umidade na flor é assim como é na folha essas folhas côncavo segura água aqui e essa água empossada aqui dá o fungo por por isso que é normal vamos dizer assim aquelas folhas amareladas são é um vamos falar que é um é uma forma da planta se defender né e outra outra forma às vezes fica preto fica marrom enfim e a folha cai é justamente porque aquela água para e cria fungo nessa parte da folha e pessoal respondendo de novo a pergunta a resposta é sim a rosa do deserto tem que tá na na chuva um atrativo muito grande para rosa do deserto tá na chuva que vocês vão ver muito disso isso aqui é nitrogênio puro o tamanho dessa folha é o tamanho dessa folha e a vivacidade do verde né pessoal isso é o que traz o nitrogênio e a água água da chuva do da chuva ela é rica em nitrogênio e além de outros fertilizantes naturais né porque a água da chuva vem quando ela sai ela sai pura porém quando bate na camada de ozônio vem descendo ela vai se e se prendendo a outras matérias né quer dizer as outras matérias vão se prender na ela e vão então trazendo junto consigo alguns fertilizantes muitos muito bom para nossas rds então pode sim deixar só a rosa do deserto na chuva dar pra lá pra ela as target Jacques os nossos est plywood e praia as as Obrigado.